O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou, como podes dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez quero desejar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs, romeiros e romeiras, que vieram de longe de perto para participar conosco da Santa Missa, aqui na casa de nossa mãe, a Virgem de Nazaré, sintam-se todos acolhidos e acolhidas. Também um bom dia especial a você, meu irmão, minha irmã, que reza conosco em tantos lugares, através dos nossos meios de comunicação, a Rede Nazaré de Televisão, a Rádio Web Basílica, a qual você pode sintonizar através do portal nazaré10.com.br e também a você, meu irmão, minha irmã, internauta, que nos acompanha em vários lugares do planeta, através da Rede Mundial de Computadores. A todos vocês o nosso abraço fraterno, o nosso carinho e o nosso muito obrigado por sua companhia. E saibam, meus irmãos e irmãs, que todos vocês podem sempre contar com as nossas orações, para que os seus projetos, anseios, desenvolvidos em tantos lugares, possam ser realizados no tempo de Deus. Que Deus os abençoe e os proteja pela intercessão materna de Nossa Senhora de Nazaré, a Rainha da Amazônia. Irmãos e irmãs, para entendermos melhor a liturgia da Palavra, que nós acabamos de escutar, para esta segunda-feira, início de semana, uma historinha. Certa vez, uma mulher muito rica, ela morava num sobrado de três andares. Então, todos os dias, ela lá no terceiro andar, ela se dirigia até uma grande vidraça e olhava para a sua vizinha, uma senhora pobre, que para sobreviver, lavava roupas para fora. Porém, aquela mulher rica, sempre observava que as roupas, com o passar do tempo, em vez de ficarem limpas, ficavam sempre sujas. E ela comentava com o marido, comentava também com os seus filhos, dizendo, como pode alguém confiar a sua roupa, a esta lavadeira, tão porca, né? Tão sem cuidado, que lavam tão mal as roupas, pois a cada dia que passa, as roupas estão mais sujas, mais encardidas. E entrava ano, saia ano, e aquela mulher sempre emitia os mesmos comentários para o seu marido e também para os seus filhos. E às vezes, quando chegava àquela casa uma visita, ela também não deixava de comentar. Um belo dia, ela precisou levar um recado até a casa daquela lavadeira. E chegando lá, batendo a porta, a lavadeira, muito humilde, muito simples, a convidou para entrar. E ela aproveitou para conhecer a casa e também conhecer o quintal, onde eram estendidas as roupas para secar. E para sua surpresa, as roupas estavam limpinhas, cheirosas, e foi aí que ela percebeu que a sujeira não estava nas roupas, mas na vidraça da sua casa. Este é o recado do Santo Evangelho de hoje para cada um de nós. Muitas das vezes, nós julgamos o nosso irmão, julgamos a nossa irmã, colocamos defeito, fazemos observações negativas, sendo que o defeito está em nós mesmos. A psicologia costuma nos ensinar que muitas das vezes nós fazemos a chamada autoprojeção. Projetamos no outro o defeito que está em nós mesmos. Olhando para o Santo Evangelho, percebemos que nós fomos criados não para condenar, mas fomos criados para amar. Não fomos feitos juízes, mas fomos feitos irmãos, acolher e entender o outro. O texto da primeira leitura também segue esta lógica do julgamento. O povo do antigo Israel, principalmente o povo do Reino do Norte, onde se passa a narrativa deste texto de hoje, e nós estamos aí no ano de 722, onde vai acontecer a destruição da capital do Reino do Norte, uma cidade que se chamava Samaria. E o povo vai ser deportado para o exílio da Babilônia. O povo vai ser deportado porque se esqueceu de Deus. Ele deixou o seu Deus para adorar os ídolos, para adorar o ter, o poder e o prazer. Então o povo vai pagar um preço muito alto por suas escolhas erradas. E um detalhe, o texto nos lembra que este povo foi alertado várias e várias vezes pelos profetas, homens e mulheres enviados por Deus para corrigi-los em seu caminho errado. Mas o povo não quis dar ouvidos e por isto vai sofrer as consequências deste abandono de Deus. Assim também acontece com o ser humano. O ser humano que, por causa das suas escolhas erradas, ele paga um alto preço. E ele muitas das vezes, em vez de olhar para si mesmo, ele vai culpar a Deus por aquilo que ele está passando em sua vida. E vai questionar, Senhor, por que eu estou passando por isto? Senhor, por que esta aprovação? Ele não olha para as suas próprias atitudes, as suas escolhas, que muitas das vezes foram erradas. E nós sabemos, né, como nos ensina aquele grande poeta chileno, Pablo Neruda, né? Você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das suas consequências. Por isso, meu irmão, minha irmã, muito cuidado com aquilo que você está escolhendo para si mesmo. E esta escolha, muitas das vezes, se dá através dos julgamentos errôneos que as pessoas fazem em relação às outras. Não julgue as pessoas, meu irmão, minha irmã. Procure olhar para a sua própria vida, olhar para o seu próprio interior, que já dá muito trabalho. E deixe as outras pessoas viverem a sua vida. Somente Deus é quem tem o poder de julgá-las. Pensemos nisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.